Música Neste momento convidamos o senhor Marcos Costa, presidente da Alston e o senhor Humberto Casper, presidente da Trens Urbi, para assinar ordem de serviço de aquisição de 15 novos trens para a Trens Urbi no valor de 260 milhões. Aplausos Passamos a palavra ao governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Aplausos Excelentíssima senhora presidenta da República, querida companheira Dilma Rousseff, senhor presidente da Câmara de Deputados, nobre deputado Marco Maia, excelentíssimos senhores ministros de Estado, presidente da Cidade, doutor Agnaldo Ribeiro, desenvolvimento agrário, querido companheiro Pepe Vargas, digno ministro do Gabinete de Segurança Nacional, general de Exército José Elito. Senhor prefeito municipal de Caxias do Sul, José Ivo Sartori e a sua esposa, primeira-dama, nobre deputada Maria Helena Sartori. Celestíssimos senhores secretários de Estado, da nossa equipe de governo daqui de Caxias do Sul, que nos honra com a sua presença, Calil Sebe, de Esporte e Lazer, Abigail Vargas, no turismo, nobres deputados estaduais, parlamentares Marisa Fórmulo, Alceu Barbosa Velho, querido prefeito eleito de Caxias do Sul, deputado Jerônimo Garguen, deputado Arthur Lira, nobre líder do PP na Câmara Federal, deputado Renato Mollem, que nos prestigia também com a sua presença. Senhores empresários, empresárias, representantes da empresa que construiu este complexo, senhores e senhoras cidadãs e cidadãs do nosso Rio Grande, especialmente desta região serrana. Sra. Presidenta, é um momento novamente jubiloso aqui a sua presença, eu costumo dizer que a sua presença no Rio Grande do Sul tem sido uma sequência de boas notícias e de impulso político, moral e material para o desenvolvimento do nosso Rio Grande do Sul. É importante salientar, presidenta, num momento como esse, que a estratégia de governo que nós concebemos aqui no Estado, que foi acordada plenamente com o governo federal, através de V. Exª, tinha e tem o seguinte fundamento, reorganizar as funções públicas do Estado do Rio Grande do Sul, usar todos os recursos disponíveis do Estado para melhorar a qualidade dos serviços, de segurança, educação, saúde, e abrir um novo espaço fiscal significativo para contratarmos novos financiamentos, das agências internacionais, das agências nacionais, como o nosso BNDES, que está aqui, o nosso Banco do Brasil, alavancando o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Trazer vultuosos investimentos originários do Orçamento Geral da União, como estamos trazendo em saneamento, como estamos trazendo em saúde pública e como estamos reforçando o nosso orçamento pela primeira vez na história do Estado, colocando no orçamento 12% do orçamento do Estado para investimentos em saúde. Isso só foi possível, essa articulação, porque tivemos não somente a garantia do governo federal, mas o estabelecimento de uma nova relação de colaboração, de cumplicidade pública positiva para alavancar o progresso do Estado, gerar investimentos, distribuir renda e fazer investimentos cada vez mais fortes. Quando a senhora chega aqui nesse momento, eu já lembro que hoje temos uma notícia no jornal da publicação de uma informação, que aqui em São José do Norte, o polo naval de Rio Grande, que tem aquele braço para lá e para o Jacuí, conquistou perante a Petrobras, graças à articulação do governo estadual com o governo federal e com as condições materiais e financeiras criadas para que isso acontecesse. O investimento para a construção de duas plataformas da Petrobras em São José do Norte, do Norte, o que será mais uma revolução na metade sul. Isso significa esse esforço comum da iniciativa privada, do governo federal, do governo do Estado, o governo federal através da Petrobras, que lá nós criaremos, entre empregos diretos e indiretos, ao longo dos investimentos de 3 bilhões, aproximadamente 10 mil empregos numa das áreas de maiores dificuldades econômicas e distributivas de renda do Rio Grande do Sul. Portanto, presidenta, eu uso a palavra brevemente apenas para fazer um agradecimento. porque se é verdade que o ministro, nosso ministro das cidades, teve o seu discurso precedido pelo Zé Ivoque, e é natural que seja assim, agora o ministro, como me precedeu, também tirou o meu discurso. Então nós ficamos todos empates. Mas apenas vou transmitir uma informação que me foi dada tecnicamente pelo ministro das cidades, que é importante também a gente salientar, embora possa parecer meio hilária e meio singular. Aquele vazamento que tem lá não é um vazamento, é um respiro, tecnicamente concebido pela engenharia. E eu estou dizendo isso porque amanhã pode sair uma notícia no jornal que a represa foi inaugurada e já está vazando, não é, ministro? Então, meus parabéns, presidenta Dilma, meus parabéns, ministro, meus parabéns, prefeito de Ivo, meus parabéns ao Rio Grande e ao Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Neste momento, convidamos a senhora presidenta da República, o governador Tarso Genro, o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, e o prefeito José Ivo Sartori, a descerrar a placa alusiva à inauguração do Sistema de Abastecimento de Água Marrecas. Obrigada.